Eu entendo que liberdade é um assunto muito delicado que cada um tem uma maneira de enxergar. Então eu acho que até essa diversidade é o primeiro caminho para a liberdade. Cada um tem sua maneira de se expressar, sua maneira de falar, sua maneira de agir e eu acho que a liberdade é realmente a aceitação do outro. O relacionamento sustentável é pautado nessa liberdade, liberdade de escolha, liberdade de expressão. Então eu acredito muito que a liberdade seja o sinônimo da sustentabilidade. Cada um tem a sua individualidade, mas essa individualidade sempre, por muitos momentos, são similares. Eu e ela, a gente pensa muito igual, ao mesmo tempo muito diferente. E quando a gente pensa diferente, tudo bem, cada um na sua, cada um na sua maneira. O respeito reside exatamente aí, um entendendo o outro. Eu não posso cobrar dela, eu não posso deixar de fazer também.